Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo, bom, passando pra atualizar informações do Internacional e nesse vídeo quero falar sobre alguns nomes que surgem na pauta do Internacional visando a próxima temporada. Entre eles, um jogador em fim de contrato, o Novo Fortaleza, e também um artilheiro venezuelano que está de saída do seu clube. Quer falar também sobre o treino no CT do Parque Gigante na tarde desta terça-feira que terminou com um titular podendo ficar de fora do jogo contra o Vasco nesta quinta-feira em São Januário. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então. Muita coisa pra gente falar sobre o Internacional que segue a sua preparação pra encarar o Vasco na próxima quinta-feira lá em São Januário. Jogo no Rio de Janeiro, onde eu vou estar a partir de amanhã já trazendo todas as informações direto do palco do jogo. E claro, quero falar um pouco sobre as informações que surgiram hoje também em relação a negociações, transferências, enfim, é reta final da temporada. A gente sabe que muitos clubes vão se movimentar, o Inter em particular vive uma temporada de eleições, então claro que muitos nomes vão acabar surgindo. E eu, perdão, quero falar com vocês sobre eles aqui, beleza? Deixa eu dizer que esse vídeo tem a força da Zapey, aplicativo gratuito pra Android e OS, onde você pode consultar seus débitos referente a licenciamento, multa e IPVA. E dentro do aplicativo você também pode pagar os seus débitos em relação a tudo isso, em até 10 vezes ou mais no cartão de crédito. Cupom colar 20 te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então, baixa o aplicativo, ele está disponível de forma gratuita aqui na descrição do vídeo. Z-A-P-A-Y. Zapei é o parceiro deste canal aqui, então recomendo pra vocês, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre o treino, afinal o CUD abriu uma parte da atividade pra imprensa e nesta parte foi possível ver um problema que tem o Internacional. E eu estou falando de Fabrício Bustos, lateral direito argentino, fez gol inclusive na goleada contra o Santos no último domingo. Ele deixou o treino mais cedo, tomou uma pancada no tornozelo, tentou voltar, não conseguiu, colocou gelo na região e teve que sair carregado do treinamento. É claro, é cedo ainda pra dizer que ele está fora do jogo, mas a gente sabe que daqui a pouco pode ser alguma coisa que prejudique o lateral argentino na sequência do planejamento do Internacional pra o jogo contra o Vasco da Gama. Essa notícia é ainda pior porque o Inter não tem o reserva à disposição, que é o Hugo Malho, segue no departamento médico em virtude de uma lesão muscular na coxa. Então se o Bustos não tiver condição, o titular será Igor Gomes, que já foi titular em outro momento no Internacional, inclusive numa própria lesão do Fabrício Bustos nessa temporada, mas seria uma perda importante. Afinal, o Bustos vem fazendo grandes jogos, é um lateral importantíssimo aí no esquema do CUD, em especial quando o Maurício também joga. E enfim, tomara que não seja nada mais grave, que consiga se recuperar a tempo de jogar na próxima quinta-feira, sete da noite, em São Januário. No mais, Rochê voltou a treinar, Johnny também, então tá todo mundo liberado pro jogo. Fica só essa dúvida em relação ao Bustos. Vou tentar projetar o time que tá fácil dessa vez, né? O CUD tá facilitando a vida dos setoristas. Rochê no gol, Bustos ou Igor Gomes, Vitão Mercado e Renê, Johnny Arangues e Maurício Wanderson, Alain Patrick e o Ener Valencia. A tendência de time do Inter, que treina ainda nesta quarta-feira, viaja pro Rio por volta de sete horas da noite, chegando no Rio bem no finalzinho da noite, pra o jogo da quinta-feira, como eu disse, sete da noite, em São Januário. Ingressos esgotados pra torcida do Vasco da Gama, que planeja uma grande festa aí pra tentar sair do atoleiro, né? O Vasco que, neste momento, tá ali, né, junto do Santos, na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Vasco é o décimo-sétimo colocado dentro do Z4, um pontinho atrás do Goiás. Ou seja, se o Vasco ganhar o jogo, ou até mesmo empatar, né, dependendo se o Goiás acabar perdendo para o Fluminense no Maracanã, o Vasco pode deixar a zona de rebaixamento. O que mostra o jogo que vale muito aí para o Vasco, pro Inter também segue pra tentar se distanciar aí da zona de baixo e também sonhar ainda com uma classificação, a fase de Libertadores América, seja na pré, seja na fase de grupos, essa é um pouquinho mais difícil, vamos combinar aqui, né? Pronto Smart, cupom colar, te dá 15% de desconto no serviço de assistência técnica, incluindo a troca de telas. Então chama a Pronto Smart, link na descrição do vídeo. Na compra do teu iPhone semi-nubo, você também ganha uma capinha e uma película. Então chama eles, link na descrição, lembrando que a Pronto Smart trabalha com serviço de teleentrega e telebusca. Ou seja, você pode consertar o seu telefone sem sair de casa. Link na descrição do vídeo. Vamos falar de reforços? Afinal, alguns nomes surgiram na pauta do Internacional. O primeiro é Lucas Crispim, meia do Fortaleza, que está em final de contrato. Ou seja, o contrato dele encerra no final do ano e ele já pode, inclusive, chegar livre a partir da próxima temporada. Lucas Crispim tem 29 jogos neste ano, sendo 16 como titular, ou seja, metade do ano como titular, metade como reserva. Tem três gols e uma assistência. É um jogador, gente, que está sendo oferecido, na verdade. Conversei com as pessoas da atual gestão do Internacional, que me disseram, olha, Colar, não tem nada em relação a esse jogador. E conversei com algumas outras pessoas que me disseram que o Inter observa o Crispim, porque é um jogador em final de contrato, então ele entra no monitoramento. Só que o Inter tem outras preferências. Não significa que o Crispim não vai ser contratado. Mas o Inter tem prioridades, vamos dizer assim, na busca por jogadores para o setor onde joga o Crispim na próxima temporada. Então tem lá o plano A, o plano B, o plano C, o plano D e o Crispim está por ali, tá? Então o Inter está monitorando este jogador que vai deixar o Fortaleza na próxima temporada. Jogador de meio campo, né, que fez aí a sua trajetória baseado também em outros clubes. Começou no Vasco, passou pelo Santos, jogou no Ituano, chegou no Guarani em 2020 e está no Fortaleza desde 2021, onde adquiriu um certo destaque. Um contraponto, tá, que me colocaram aqui, que pode tirar o Crispim desta lista de observação do Internacional, é justamente o extra campo. Um jogador com algumas matérias, se você pesquisar aí, de problemas extra campo, muita festa, muita noite, então é muito complicado, tá? Então talvez o Inter entenda que ele não se encaixe no perfil, pode ser um ponto a gente descartar. E o outro nome que aí eu acho que a gente pode começar a especular, é porque eu estou falando de um jogador que já esteve na mira do Internacional nesta temporada. Eu estou falando de Josef Martínez, jogador de 30 anos, venezuelano, um fenômeno, né, que está deixando o Inter Miami. Jogador que vai deixar o Inter Miami no final da temporada, porque a MLS, ela tem, né, algumas particularidades do regulamento, e ele vai deixar este cargo de estrela que ele tem, porque o Inter Miami vai contratar Luizito Soares no final do ano. A gente já sabe disso, já viu essas matérias circulando aqui no Rio Grande do Sul. Ele tem 39 jogos e 10 gols na temporada atual, né, da Major League Soccer, envolvendo ainda amistosos da seleção da Venezuela. A Venezuela é um matador, né, sinceramente, a média até baixa, né, do Josef Martínez, mas é um jogador extremamente físico e que faz alguns gols. Claro, está jogando num nível hoje menor, né, que é o nível do futebol norte-americano. Essa informação foi levantada pela Revista Colorado, tá, que conversou com o empresário do jogador, Sebastián Cano, e confirmou, olha, o Inter me procurou ao saber que o Martínez vai deixar o futebol norte-americano. E buscou algumas informações, então, quem sabe, no ano que vem ele possa pintar aqui. É bom dizer, tá, ano que vem tem Copa América e o Enner Valencia muito provavelmente estará na seleção do Equador e o Campeonato Brasileiro não vai parar. Então o Inter vai precisar de um outro atacante de bom nível, até porque o Luiz Adriano tem possibilidade de deixar o Inter no final da temporada, antes mesmo do fim do contrato, em abril de 2024. Então, é um nome pra gente ficar de olho, deixa anotadinho e guarda numa gaveta aí que a gente certamente vai voltar a falar sobre esse jogador. Beleza? Não esquece de passar na kto.com, afinal tem jogos hoje da Série B do Campeonato Brasileiro, tem Champions League amanhã, então te registra lá o código ecolar pra ganhar 20% de freebet no primeiro depósito. Beleza? Aquele abraço, turma, e a gente se vê! Fui! Fui! Fui!